Olá, estamos começando mais uma edição do Enfoco, que é notícia no Judiciário do Paraná, você vê aqui. A gente começa essa edição falando de capacitação. Na última semana, 14 novos magistrados que tomaram posse no Tribunal de Justiça iniciaram o curso de Formação Inicial para Juízes e Substitutos. O curso é ofertado e certificado pela EJUD, a Escola Judicial do Paraná, e credenciado pela INFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O curso vai possibilitar a integração dos magistrados ao Poder Judiciário Paranaense. O objetivo é agregar ao conhecimento técnico e teórico dos juízes informações administrativas e rotinas do TJ. Este é um curso muito importante, curso que eu tenho certeza terá de grande valia para todos e todas e certamente contribuirá decisivamente para a atuação profissional de cada um e cada uma. Nós vamos passar aqui mais ou menos uns três meses passando todo esse arcabouço prático para eles, de como que o tribunal funciona, e vamos também fazer aqui um grande contrato de aprendizagem para dizer o que o tribunal espera deles e também vamos ouvi-los o que eles esperam do tribunal. As aulas serão ministradas até 27 de julho e a carga horária total do curso é de 480 horas. A principal novidade é a oferta de um módulo nacional em Brasília. Esse curso é o primeiro curso que magistrados do Paraná vão fazer o módulo nacional diretamente em Brasília. É especial, um momento especial para eles também conhecerem como que funcionam estes órgãos e estes departamentos lá em Brasília. O investimento na qualificação e formação continuada dos juízes está ligado à busca por uma prestação de serviço cada vez mais eficiente à sociedade. Entre os dias 2 e 5 de maio, o TJ realizou a Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação. Essa campanha tem o propósito de mostrar a importância do enfrentamento dessas situações nas relações de trabalho. O respeito nas relações de trabalho e a solução de conflitos foram temas abordados na palestra online promovida durante a semana. Todas as vezes que se puder identificar qualquer forma de ofensa à dignidade das pessoas, seja ela de maneira verbal, por um gesto, por uma palavra, isso precisa ser enfrentado. Então há uma grande diversidade hoje de possibilidades de assédio e nós temos que enfrentar todas elas em busca daquela harmonia que é tão necessária nas relações de trabalho. A programação foi realizada por meio da parceria entre a EJUD e a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual, uma unidade que atua como um canal de escuta, acolhimento e orientação. O propósito da Copans é prevenir o assédio moral, sexual e de um modo resumido é trabalhar contra a toxicidade de um ambiente de trabalho. Que a saúde do ambiente de trabalho é o escopo maior. Por quê? Porque quando há essa toxicidade pela falta da qualidade dos relacionamentos, isso pode desencadear problemas psicológicos e até a morte. Existem pessoas que entram em depressão e isso é uma coisa muito séria. É considerado o assédio moral o processo contínuo e reiterado de condutas abusivas. Já o assédio sexual é entendido como a presença de conduta com conotação sexual, praticada contra a vontade de alguém, de forma verbal, não verbal ou física. A discriminação se refere a toda distinção, exclusão ou preferência com base na etnia, cor, sexo, gênero, entre outros. Podemos promover dentro do nosso ambiente de trabalho um ambiente com mais cooperação, com mais diálogo, com mais respeito. Não precisamos ser os melhores amigos, mas precisamos manter um bom relacionamento. Na última semana, o TJ recebeu 32 estudantes do ensino fundamental em mais uma edição do rolê cívico paranaense. Dessa vez, a visitação foi completa. Os alunos passaram pelo Palácio da Justiça, Assembleia Legislativa e terminaram a visita no Palácio do Iguaçu, a sede do Executivo Estadual. Organizado desde 2019 pelo Tribunal, o rolê cívico paranaense permite que estudantes conheçam de perto o Palácio da Justiça, a Assembleia Legislativa e Estadual e o Palácio do Iguaçu, sede do governo do Paraná. O projeto recebe alunos de várias faixas etárias, desde o ensino fundamental até o superior. Na última quinta-feira, adolescentes entre 10 e 15 anos participaram da visita. Uma oportunidade única para eles, porque a gente tem, tradicionalmente, um certo distanciamento desses poderes, cheio de mitos, de pode isso, não pode aquilo. E são crianças extremamente curiosas, numa idade ótima para aprender e para desenvolver algumas habilidades de curiosidade, de pesquisa. Então, a visita aqui hoje está sendo um momento de descoberta. Para nós é um enorme prazer em receber essas crianças aqui, esses adolescentes, porque a gente pode fazer com que eles vejam e sintam, na prática, como eu disse, a diferença dos poderes e mostrar para eles a especificidade de cada um. Durante o passeio, os estudantes foram a locais importantes dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, como o Museu, a Biblioteca e o Auditório Pleno do TJ, o Plenário da Assembleia Legislativa e o Salão Nobre do Palácio de Iguaçu. Além disso, encontraram autoridades, como o presidente do TJ, desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepen, a ministra da Cultura, Margarete Menezes e o vice-governador do Paraná, Darcy Piana. Por que não imaginar que possa ter daqui, desses jovens que estão aqui conosco, amanhã um governador do Estado, um presidente da República, que seria ótimo, porque já começa a fazer o seu papel desde agora, conhecendo como funciona o governo do Estado do Paraná, o nosso Tribunal de Justiça e assim por diante. Isso é fundamental. Gostaria que no meu tempo de jovem, eu pudesse ter a mesma oportunidade que esses jovens de hoje estão tendo aqui. Ao fim da visita, o que fica na memória dos jovens é uma experiência marcante. Tudo foi incrível, todos os guias que nos levaram pelos três poderes, a estrutura dos palácios, mas eu acho que o que eu mais gostei realmente foi aprender um pouco mais sobre cada poder e sobre como eles movimentam o nosso Estado e o quão importante que é disseminar esse conhecimento para os estudantes com o rolê cívico. Eu acho que essa experiência foi muito enriquecedora, principalmente para a gente poder aprender sobre os três poderes que eu não conhecia muito bem e agora eu conheço. As instituições de ensino que tenham interesse em participar do rolê cívico podem enviar suas mensagens por e-mail. O endereço é rolecivico.tjpr.jus.br. As inscrições também podem ser feitas pelo nosso site na internet www.tjpr.jus.br. E a gente finaliza essa edição fazendo um convite para todos os colaboradores do Tribunal de Justiça. Ainda dá tempo de participar da campanha de Dia das Mães do TJ. Basta acessar a intranet para enviar uma frase e uma foto da mãe que vai receber a homenagem. Até o dia 9 de maio, a equipe de comunicação estará recebendo todo esse material para produzir um vídeo especial que será veiculado no dia 14 de maio, o Dia das Mães. Participe! Com isso, a gente finaliza a edição de hoje. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus